Eu vou te ensinar como fazer um combo tryhard no Fortnite. Vamos começar com a aura e a golfeireta e a siren com a varinha estelar. É um combo que certamente não vai ficar velho nunca, até porque a gente sabe que esses itens são populares já há muito tempo. Eu acho que a aura nunca vai ficar ultrapassada. E dá pra usar a comandante confortável com machado doce ou a saqueadora do nariz vermelho com o plano B. Se teu objetivo for um combo de Natal. Se prepara pra pegar essas skins já que no próximo mês elas estão aí. E pra ser sincero, só vejo o pessoal usando elas em dezembro. E vocês já viram alguém usando a Renegade com escudo negro e a ceifadora? Esse é um combo pra quem gosta de itens OG. Mas também dá pra usar a perita em reconhecimento com a capa de resistência e a quebra-gelo. Até porque esses itens também são OG, só perderam o status de Haru. E eu tô pensando em combar o milho-manteiga com a lodoreta. É um combo meme que eu ainda não vi ninguém usando. E também dá pra combar o Peixoto com a real do J Balvin. Se tu é do tipo que gosta de combos meme. Afinal de contas, quem é que não gosta de parecer bobo e troll de vez em quando? Mas se tiver mal de V-Bucks, dá pra combar a Ruby das Sombras com a Visão ou a Comandante Escarlate e a Corte Fresco. Esses combos são muito baratos. Quase de graça! Até porque muita gente não tá afim de gastar muito com um bom combo. Mas se dinheiro não for problema, comba a Wonder com a Coluna Espectral e a Real ou a Wildcat com a Varinha Estelar. É definitivamente um combo pra quem gosta de itens muito exclusivos. Eu ia fazer um desses combos pra mim, mas eu não sou doente de pagar milhares de reais por um combo. Mas eu combaria a Banshee Modelo com o Bastão Bombinha ou a Especialista em Brilhos com a Varinha Estelar. São combos bem chamativos, mas não são tão caros quanto os exclusivos. Então se tu é o tipo de jogador que quer parecer chamativo e tryhard sem precisar vender um rim, escolhe um desses combos. Ou tu pode fazer um combo com a Picareta Secreta que é muito parecida com a Picareta da FNCS. Que já já eu te mostro. Mas antes disso... Se tu quer um combo pra temporada de inverno do Fortnite, vai de As dos Alpes com a Espada Nevada e Galho Gélido. Ou a Cavaleira Congelada com Machado Leviatã. Quero ver quem vai dizer que isso não é tryhard. Mas se tu não é fã das skins de inverno, eu recomendo a Pega Onda com a Barbatana de Tubarão e a Varinha Estelar. Ou a Jules Praiana com a Lâmina da Fenda. O combo de verão perfeito. Tem mais coisa que daria pra usar, mas esses foram só alguns exemplos. E mesmo que a gente não tenha muitas skins de anime, ainda dá pra combar a Yuki com a Mãos de Relâmpago. Ou a Lexa com a Cravejada. Claro, se tu realmente for fã de anime, vai amar esses combos. Mas com certeza todo mundo ama o pacote Lendas Menta. Se tu ama, comba a Aura Menta com a Coluna Espectral e a Mint. Ou a Bombardeira Menta com o Escudo Congelado e o Machado Leviatã. Claro, se tu não tiver um combo do estilo Menta favorito ainda. Ou então usa a Campeã ou a skin do Bugha com a Troféu Retta, se tu é o tipo que gosta de jogar os campeonatos. E a skin do Bugha tem o estilo da Copa do Mundo e a Campeã é a skin da FNCS. E já que nenhum de nós tem o Machado dos Campeões, vamos de Troféu Retta que é quase a mesma coisa. Mas eu acho que essa picareta podia ser brilhante, tipo o Skull Trooper dourado ou a Lara Croft de ouro. E dá pra usar qualquer uma dessas skins com o pé de cabra dourado, se o objetivo for um combo de ouro maciço. E não esquece que o Midas também comba muito bem com esse set. Mas não escolhe o Midas se tu é o tipo que muda de skin a cada partida. Nesse caso eu recomendo uma skin de super-herói ou uma do conjunto para a Frentex, com qualquer picareta já que elas são skins customizáveis. Dá pra fazer pequenas mudanças sem precisar mudar a skin completamente entre cada partida. Ou dá pra fazer um combo com outro super-herói, tipo o Super-Homem com as lâminas de energia marca 85 ou o Batman com o lápis fiel. É óbvio se o objetivo for usar os verdadeiros heróis dos quadrinhos. E se tu for usar qualquer um desses combos, não esquece de usar a capa, senão fica muito esquisito. São boas skins, mas não muito tryhards. Então eu recomendo combar o Midas com a ficha de ouro ou o Travis Scott com o bastão da Arlequina. Se o teu objetivo claro for parecer tryhard. Eu queria muito um desses combos, mas eu não sou tão bom assim. Mas eu posso usar o Marius com o pé de cabra ou o J Balvin com a coluna espectral e o machado leviatã. Até porque esses combos masculinos são muito subestimados. Eu recomendo pra quem gosta de skin masculina e não quer usar as que todo mundo já tá usando. Mas se tu não liga de usar os itens que tá todo mundo usando, então comba a Dynamo com o Trevo Arco-Íris ou a Maníaca com a garra de gancho da Mulher-Gato. São os combos mais tryhards da arena. Com certeza tu não vai ser o único usando eles. Ao menos que tu esteja na Divisão 1, que nem eu. Então tu vai ser o único usando. Eu fico surpreso que eu não vejo ninguém usando os combos esportivos. Mas se quiser um, usa uma skin da NBA ou de futebol com o machado doce, varinha estelar ou quebra-gelo. Todas essas picaretas combinam com o estilo dessas skins. Mas se quiser um combo esportivo que tu não vai ver ninguém usando comba a rebote com o machado carmesim. Ou a voleadora com a rombareta. Eu vejo muito mais gente usando o Skull Trooper roxo do que essas skins. Deve ser porque elas são muito velhas. Mas se tu não liga se a skin é velha. Eu recomendo usar a Comando com o Escudo Rubro e a Quebra-Gelo. Ou a Renegada com a Ceifadora. Não, eu não tô falando da Saqueadora Renegada. Esses são os combos tryhard do capítulo 1 que o pessoal amava usar antigamente. Mas não são combos pra quem gosta de cores vibrantes. Se tu gosta, comba a Iso com a Coluna Espectral. Ou uma do conjunto para a Frentex com a Varinha Estelar. Claro, se o objetivo for chamar a atenção com cores berrantes. E que tal a Ban-Ti? Comba ela com o Cactus Jack e a Espada do Andarilho do Dia. Ou a Foco com a Lâmina da Ruína Demoníaca. São combos estilo ninja. Ou então combo próprio ninja. Afinal, é a skin mais tryhard de todas. Calma o coração, tô brincando. Combo mais skin do Chapolin Colorado com o Girassol e a Varinha Estelar. Ou a Mascarada também com a Varinha. Se quiser um combo com grande potencial de virar tryhard daqui a um tempo. Eu não tenho dúvida de que a mascarada vai ficar muito tryhard. Eu acho que uma máscara do Doguinho ia ficar super bem com uma mascarada. Falando nele, usa o Doguinho na moda com a Botareta. Ou o Junkie com a Real do J Balvin. Claro, se tu for um amante dos animais. Essas são as melhores skins de animais em comparação com as outras. Que francamente... DÃO VONTADE DE BOTAR NO LIXO! Eu acho que o estilo Halloween do Junkie ia ser muito top. Então comba a Isabelle com a Asa Fragmentada. Ou a Noiva do Frankenstein com a Visão. Se quiser um combo pavoroso e aterrorizante. Além de assustadoras, são muito tryhard. Gostou, né? Eu gosto muito desses combos. Mas não tanto quanto os de estilo combate. Olha só a Sarah Connor com o Escudo Negro e a Visão. E a Tira com a Faca de Combate. São skins simples, sem muita coisa pra chamar atenção, mas muito legais. Falando em simplicidade, tu tem que combar o Agente do Caos com o Sabre da Argus. Se quiser um combo masculino, magrinho e simples. Ou pode usar o Oren com as lâminas psíquicas. Até porque ele é uma skin masculina, magrinha e com um certo status de tryhard. Mas não tanto quanto o Agente do Caos. Eu usaria o Agente do Caos, mas com o Bastão Bombinha. É legal também combar o As dos Alpes Chinês com a capa do Super Homem e o Bastão Bombinha. Ou a Aura com o Girasol e a Bota Areta. Se quiser fazer um combo com uma picareta tryhard subestimada. Até porque essas picaretas são muito tryhard. Só não são tão populares. Mas a Ariana Grande com a Varinha Estelar é um combo bem popular que eu já vi muita gente usando. E um combo parecido é a Joyce com as Asas Neon e a Varinha Estelar. Se tu gosta de skins femininas em geral, usa qualquer um desses combos. E antes de escolher um desses combos, aprende a escolher a tua skin principal e picareta. Vai, escolhe aí!